Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel, um vídeo um pouco diferente pra vocês. Quem gosta de jogos retrô, eu tenho essa novidade incrível da Usina Info. Olha só, tá lembrando de alguma coisa? Isso mesmo, esse aqui é um controle SNES, um controle de Super Nintendo, porém USB. A Usina Info oferece pra você em usinainfo.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição, muito interessante este produto, como você pode ver ele é muito semelhante ao clássico Super Nintendo. Semelhante mesmo, ele é confortável pra você teclar aqui, ó, bem resistente. Estão vendo? Estou forçando aqui, ele não faz aquele barulho chato que aquelas versões pirata antigas faziam. Então, realmente o controle é muito bacana. Muito simples de utilizar, você conecta na USB do seu computador, ele já reconhece como um dispositivo, é como se fosse um mouse, por exemplo, um teclado. Já reconhece como um dispositivo de entrada. E aí você baixa um emulador, baixa jogos de Super Nintendo e se diverte com este cara aqui. Eu vou fazer um gameplay rápido pra você ver que está funcionando. Segura aí! Eu tô aqui com o controle de Super Nintendo USB, eu vou fazer um gameplay bem rápido pra vocês. Esse emulador que você vê aí no computador, acho que muita gente já conhece. Você faz uma busca no Google, aí você encontra facilmente esses emuladores e jogos de Super Nintendo diversos para se divertir. Eu vou jogar aqui o clássico Super Mario World, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu zerei ele na época, dava muito orgulho fazer este jogo completo. Então, vou dar duplo clique aqui. Aqui nesse emulador você configura os botões do controle. Ali nas inputs, você seleciona então muito facilmente. Como dito, o computador reconhece facilmente o seu controle. Você já vê aí nostalgia pura. Vamos começar aqui então, fazer um joguinho rápido. Vamos ver se eu estou ainda jogando de forma correta. Faz anos que eu não jogo Super Mario World. E o controle é bem confortável, bem confortável mesmo. Os botões aqui funcionam perfeitamente. Vamos fazer rapidinho esta fase número 1 só para testar. Está aí o Mario, então, é o clássico Jumpman. Muito legal. Olha, dá para ser alguns truques aí. Ele pula, ele se abaixa aqui. Pega moedas. Olha aí o Yoshi. Nosso dinossaurinho Yoshi. Que come tudo o que vê pela frente. Essas frutas aqui acho que dá para devorar. Essa tortuguita aqui também. Olha, ainda sei jogar, galera. Viu só? É, a fase 1 é para ser simples, né? Esses jogadores de futebol americano aí eram uma desgraça para o cara. Vai me matar. Consegui. Está aí, ó. Aqui o save point. As musiquinhas do Super Nintendo muito legais. Vida. Mais uma vida. Aqui acho que tem um pé de feijão. Ah, ainda lembro disso. Cuidado para não cair no buraco. Vamos ver se eu consigo passar dessa fase aqui, pelo menos. Passar, né, galera? Fase 1. Cresceu o Mario. Ah, já é o final aí, ó. Tranquilo. Ah, não peguei ali os pontos. Mas está aí, galera. Vocês estão vendo que funciona. E agora eu vou jogar mais um pouquinho. Vocês viram que funciona bem. Usinainfo.com.br. Link na descrição. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Usinainfo. Espero que tenha gostado desse conteúdo um pouco diferente. Mas deixe like no vídeo. Deixe sua opinião aqui embaixo. Comente aqui embaixo quais jogos de Super Nintendo você jogava. Nostalgia pura. Jogos sensacionais da época do Super Nintendo. O console de 16 bits. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Aqui tem amplo conteúdo. Mais de 2.600 vídeos. Me siga no Instagram, no Twitter e nossa fanpage no Facebook. Aquele abraço e até a próxima.